Todo mundo secando o Cruzeiro pro campeonato, né, ficar mais grossinho na parte de cima. Olha a falta pro Peixe, levantamento pra grande área, subiu, é perdão, corta de cabeça! Gol! Do Peixe! É, Everton Costa! É, correta só brasileiro, é hora que a alegria desculpe o coração! Com o minuto final do primeiro tempo, 44 e 40 de jogo, Santos abre o placar contra o time da Ponte Preta. A falta era quase na entrada do símbolo central, Mundígio levantou no capricho, jogada ensaigada, a perna direita faz o levantamento. A bola quase em cima do goleiro, o Roberto ficou difícil, antecipa-se pra desviar, matar o goleiro da Ponte. Vai, Everton Costa de cabeça, bota pro fundo do gol, no contrapé do Roberto, gol do Peixe! No estádio do Paquembu, 44, eram os jogados do primeiro tempo, Everton Costa, creu-creu neles, creu-creu neles, Everton Costa, creu-neles, Peixe! Everton Costa, o finalzinho do primeiro tempo no Paquembu, camisa número 11, fazendo o torcedor do Peixe muito mais feliz no Paquembu. Tá na frente o Santos, pode chorar, Roberto! Aqui o Santos rouba a bola, atenção, Alan Santos para a louca, a louca mete pela meia, tentativa de jogada do Cícero, pois na frente já pintando, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, pode pintar um golaço, preferiu rolar para o Montígio, é só fazer, driblou, bateu! Gol! Gol! Lindo! Do Peixe! Montígio, camisa 10! Na marca de 24 minutos, jogadaça do Cícero, partiu para o contra-ataque, já apelou, perrou na metade do campo, ganhou do Diego Zagomanta, vem fazendo a finta, poderia ter feito um golaço, não foi egoísta, não foi egoísta, depois de passar pela marcação dos dois zagueiros da Ponte Preta, invadiu a grande área e bateu cruzado ali, rolando, cruzando para Montígio, o Montígio, já apelou o Roberto que se atirava para a bola, Numa frieza impressionante, tirou por cima do Roberto que saia do gol, sobrou escancarada na marca, quase na risca do gol, afunda com raiva, com disposição, barbante do goleiro Roberto, bota para o fundo do gol, golaço lindo, gol do Peixe aqui no Paquembu, 24 de jogo no estádio do Paquembu, segundo tempo, campeonato brasileiro, Montígio, camisa número 10, creu, creu neles, creu, creu neles, creu, creu neles, Montígio, creu neles, Peixe! Jogadaça de Cícero para Montígio, de Montígio para o gol, gol do Peixe aqui no Paquembu, para fazer a torcida Santista outra vez, muito mais feliz, está lá dentro, pode chorar Roberto! Sai para o jogo, time da Ponte Preta, Diego Sacoman tentou levantar para Leonardo, na metade de campo, a Roca subiu para cortar, de cabeça vem o toque do Leandrinho, dá de graça para o Wendel, preparou para Baraka, ajeitou, tentou para Adrianinho, Adrianinho de primeira soltou, para Ratão, Ratão por dentro, bom o toque para Leonardo, escapou, tentou para o time da Ponte Preta, para Rafael Rodon, Ratão, na cara do gol, saiu Aranha, Ratão tocou, gol! TAPONTE! Rafael Ratão, camisa 18! 44 minutos, na tabela, no trabalho, Rafael Ratão para Leonardo, Leonardo para Rafael Ratão, nas costas da defesa do Peixe, chegou em condição normal, na cara do gol, Aranha, saiu quase na entrada da grande área, Ratão consciente bate no cantinho direito, a bola mansinha, mansinha vai para o fundo do gol e a ponte diminui, aos 44 minutos da etapa final, Rafael Ratão marca, Rafael Ratão marca, Rafael Ratão, camisa número 18, Ratão! está diminuindo para o time da Ponte Preta, para fazer a galera da Macaca, muito mais feliz aqui no estádio do Pacaembu, está lá dentro, pode chorar, goleiro Aranha!